Tem que ter swing, mané Salve, irmão, nosso limite é o céu Firmão, subbaquizando os carretel Jão, de seró até a mão Com perícia, já percebeu que polícia Ladrão, ninguém quer ser polícia Os bico tão fabricando mulher fruta Pra tu fixar o seu olhar nas bundas E desviar da luta, são gostosos Mas sem maldade, aquele samba não desvia Melancia, mulher de verdade Swing não é pular com a traca de busão E sim ter um dia empapou no cartão Aí chefão, tô pagando Chuta pra zona sul, que eu sou da terra Onde os mercegos são branco e azul Onde os moleque tomam boot é um, dois Pentagonou, convidou, aqui sou Se contribui, segue as dicas Projota, fiz minha cota Fui, moleque é zica Pra chegar com o time, tem que ter swing Tem que ter swing Pra chegar com o time Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí